Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui na Feira do Alumínio Hoje é segunda-feira A feira está ficando bem movimentada E vamos aqui buscar os preços Olha gente, este banco aqui na Feira do Alumínio, como está lindo Este daqui está de R$120,00 Com a tapa de vidro, mas dentro ele não é antiaderente não Vem com cinco peças, alumínio de São Francisco E tem este daqui que é R$160,00 Ele é antiaderente por dentro e por fora A tapa de vidro também vem cinco peças Este daqui é R$75,00, não é? R$75,00 É R$75,00 Tem este aqui também Que eles são em estilo baixinho Também tem os kits com três peças de R$28,00 Vem os coloridos Eles estão bem bonitos Tem preto, tem o de fazer café Tem de R$52,00 E tem o kit de forma quadrada também, R$45,00 Tem os de R$35,00 Esse vem com quatro formas e esse daqui vem com três Tem o joguinho de pizza de R$25,00 Os kits de frigideira de R$30,00 E tem os de pizza separados, aqueles são bem grandes Tem o joguinho de condimento de R$7,00 Eu venho com três Eles são de alumínio É R$10,00 É R$7,00 Olha só aqui, não é? R$7,00 Aí tem os kits de frigideira que vem com duas E a espátula O kitzinho aqui está de quanto? Está de R$30,00 R$30,00 Aqui na minha eu já mostrei Aqui tem cortador, tem frigideira, tem papeiro Tem cuscuzera ali Tem os tachos grandes Olha, e tem assim também os kitszinho aqui Não tem cor É bom que dá para arear Olha, eles são de R$50,00 Com três frigideiras E ali tem a linha grande De R$45,00, de R$70,00 E para cá é só cuscuzera De vários tamanhos e várias cores Olha, gente, esse daqui é o alumínio de São Francisco E aqui é o contato deles, olha Eles ficam aqui na feira do alumínio Obrigada, viu moça? Olha, gente, esse banco aqui Eu já mostrei ele, mas eu vou atualizar vocês Nunca mais eu venho aqui na feira do alumínio Olha, os kitszinho de frigideira Está de R$30,00 Tem as de R$10,00 Que dá para fritar ovo Tem os kitszinho aqui De R$34,00 Que vem com três, olha E elas vêm com a tapa E tem ela de R$32,00 Que vem no alumínio Sem ser esse Que é Mas assim, tipo craquelário E tem as panelas de pressão ali Deixa eu aproximar De 10 litros Está R$72,00 Olha E tem a de 7 litros Que é R$50,00 Tem os peitinhos aqui De R$14,00 Tem esse aqui de R$12,00 Tem os cuscozeiros de R$12,00 Também Tem escorrideira Tem frigideira Que só vem com Com duas frigideiras Tem tabula de carne De R$8,00 E tem aqui também Os de fazer café De R$22,00 A feira hoje está bem cheia E tem que estar sempre Saindo mel Tem os cuscozeiros De R$18,00 Esses daqui são bem grandes Esse tamanho aqui De fazer café De R$17,00 Às vezes você vai fazer Pôr café Né? Porque também tem Esse tamanho maior Tem de R$16,00 Tem aí sua veira De R$20,00 Não é tão bem diferente E quem precisar Fazer o pixel Aqui é o pixel dele E aparece esse nome aqui Iberia Braga E os cuscozeiros Também de R$12,00 Que eu já mostrei Tem os kitzinhos Também aqui Com três Os kitzinhos De papiro E tem aqueles Lá na frente De fazer bolo De R$42,00 Ó R$9,00 Ó R$9,00 O kitzinho de copo E tem ali O jogo de Ó Ó gente Ele era R$200,00 Agora tá R$19,00 Mas eles estão Expostos lá na frente Eles estão com o tapo de vidro E eles são bem bonitos E tem os kitzinhos De caldeirão De R$60,00 Também Eu vou pagar aqui O cartãozinho deles Qualquer coisa Vocês vão encontrar Ó tem faqueiro ali Também de R$12,00 O banco é bem movimentado Aí acaba atrapalhando E tem as panelas de pressão Pequenininha também Assim De tá perguntando o preço Aí eu não fico pedindo E ele já deixa o preço aqui E faz se ele tem as panelas de pressão De R$2,00 e R$34,00 Ó gente Aqui é o contato deles Fala com Mendes E com Império 81991 Não 819 9981 6856 Aí botam mais um novo Aqui na frente E esse é 99125 8439 Império Que é o mesmo Que aparece aqui No CNPJ É o mesmo É o mesmo É o mesmo